Vamos fazer agora o exercício 7.5. Para quaisquer relações de ordem R e S sobre um conjunto A, a relação R e união S é sempre uma relação de ordem sobre A? E a relação R e interseção S? Prove suas respostas. Basicamente, está perguntando se R e S são relações de ordem, a união também será? E a interseção também será? A resposta é não para a união e sim para a interseção. Vamos ver aqui um contra-exemplo para a união. Temos aqui o conjunto A, que é o conjunto base das duas relações de ordem R e S. O conjunto A sendo 1, 2, 3. A relação R, 1, 1, 2, 2, 2 e 3, 3. E a relação S, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Dá para ver que ambas R e S são reflexivas, porque tem 1, 1, 2, 2 e 3, 3, reflexivas sobre A. São antissimétricas, o único par entre elementos diferentes é 1, 2 e não tem 2, 1. E aqui é 2, 3, não tem 3, 2. E também a transitiva. Basta olhar que não há problemas de A, B e B, C e não ter A, C, nem no R e nem no S. Então, ambas são ordens parciais, são relações de ordem. Ok? No entanto, quando fizermos a união, a união vai ter os pares 1, 2 do R e 2, 3 do S. Vai ter 1, 2 e 2, 3, mas não terá o par 1, 3. Então, a união não será transitiva. Então, não será uma relação de ordem. Ok? Vamos lá. A solução para a interseção é sim. Vamos provar que a interseção é reflexiva, antissimétrica e transitiva. Ou seja, a interseção é uma relação de ordem. Como a A pertence a R, porque R é reflexiva, e a A também pertence a S, porque S é reflexiva, para todo elemento A de A, então A pertence à interseção, porque está no R e também está no S. Ok? Provamos que a interseção S é reflexiva. Vamos provar agora que é antissimétrica. Se nós temos XY pertencente à interseção, entre elementos diferentes, se diferente de Y, então nós temos que XY pertence a R, e portanto YX não pertence a R, já que R é antissimétrica, e YX também não pertence a S, porque S também é antissimétrica, já que R e S são relações de ordem, tem que ser antissimétrica também. Se não está em R e nem está em S, bastava não estar em um dos dois para não estar na interseção. Então, R e interseção S é antissimétrica. Vamos provar agora que é transitiva. Se nós temos XY na interseção e YZ na interseção, quer dizer que XY está em R e YZ está em R também. Então, XY está em R, porque R é transitivo. Pelo mesmo motivo, XY está na interseção, está em S, YZ está na interseção, então está em S. Então, XY em S e YZ em S, como S é transitivo, nós temos XY em S. Se XY está em R e XY está em S, XY está na interseção dos dois. Ou seja, a interseção é transitiva. Como R é reflexiva, antissimétrica e transitiva, então a interseção é uma relação de ordem. Finalmente, vamos terminar esses exercícios com o exercício 7.6. Seja A o conjunto de todos os arquivos em um sistema de arquivos, e seja R a relação sobre A, porque ARB, ou seja, o arquivo A está relacionado com o arquivo B, se somente se o arquivo A contém uma cópia do conteúdo do arquivo B. Possivelmente, com informações adicionais antes do início de B ou depois do fim de B. De novo, o arquivo A está relacionado com o arquivo B, se o arquivo A tem uma cópia do arquivo B. E o arquivo A pode ter algumas informações adicionais, que devem estar ou antes, ou depois, ou ambos. Mas não pode ter informações no meio do arquivo B, antes ou depois da cópia do arquivo B dentro do arquivo A. Perfeito. A relação R é uma relação de ordem? A resposta é sim. Vamos ver. O arquivo A contém o próprio arquivo A. Claro. O arquivo A é igual ao arquivo A, então ele o contém. Então, AA pertence a R. O arquivo A tem uma cópia do arquivo A. Vamos provar agora que é antissimétrico. Isso aqui vale para qualquer arquivo, né? Então, é reflexivo sobre o conjunto de arquivos desse sistema. Então, vamos provar que é antissimétrico. Se eu tenho que o arquivo A, AB está na relação e A é diferente de B, isso quer dizer que o arquivo A tem cópia do arquivo B, e além disso, como é diferente, o arquivo A possui dados extras antes ou depois de sua cópia interna de B. Isso significa que o arquivo A tem cópia do B e tem mais informações. Então, o B não pode ter uma cópia de A. Ok? Então, BA não pertence à relação, porque o B não tem uma cópia de A. Então, como isso vale, AB pertence a R e A é diferente de B. Então, BA não pertence à relação, então quer dizer que essa relação é antissimétrica. Vamos provar agora que é transitiva. Se AB pertence à relação e BC também pertence à relação, o que isso significa nesse problema? que o arquivo A tem uma cópia do arquivo B e o arquivo B tem uma cópia do arquivo C. Então, se olharmos para o arquivo A, há uma cópia do arquivo C lá dentro, que está dentro do arquivo B. Então, o arquivo A tem uma cópia do B e o B tem uma cópia de C. Então, o C também está dentro do A. Ou seja, a C está na relação. Então, essa relação é transitiva, antissimétrica e reflexiva. Então, é uma relação de ordem. Ok? É isso. Vamos ver agora relações de ordem estrita. Definição 7.2. Uma relação R sobre um conjunto A é uma relação de ordem estrita se ela é irreflexiva sobre a antissimétrica e transitiva. Ok? Então, qual é a diferença entre uma relação de ordem e uma relação de ordem estrita? que a relação de ordem é reflexiva e a relação de ordem estrita é irreflexiva. Não é? E aí, qual é a diferença? Reflexiva tem todos os pares AA. E irreflexiva não tem nenhum par AA. Vamos lá. Sejam um exemplo 7.3. Sejam A o conjunto dos reais e R uma relação XY pertencente a R cartesiano R, ou seja, todos os pares dos reais, tais que a primeira ordenada X é menor do que a segunda ordenada Y. R é irreflexiva sobre A, pois para todo X não vale que X é menor do que X. Não é isso? X não é menor do que X. Ele é menor ou igual, mas não é menor. Ok? Porque X é igual a X. Portanto, X não está relacionado, o R está cortado aqui com X. R é transitiva, claro. Se eu tenho X, R, Y, ou seja, X é menor do que Y. Eu tenho Y, R, Z, ou seja, Y é menor do que Z. Então, eu tenho X, R, Z, X é menor do que Z. E também é antissimétrica, né? Se eu tenho que X, R, Y e Y, R, X, então quer dizer que X é igual a Y. Não é isso? Verdade? Por quê? Por vacuidade, não é? Tudo bem? Porque nunca acontece de X, R, Y, Y, R, Z e X igual a Y. Ok. Olhando de outro modo, como às vezes eu prefiro mostrar nos exercícios. Se eu tenho X, R, Y e X diferente de Y, então não vale Y, R, X. Se X é menor do que Y, Y não pode ser menor do que X. Então, ok. Então, está valendo. Menor é uma relação de ordem estrita. Note que uma relação de ordem estrita não é um tipo particular de relação de ordem, porque não é reflexiva. Porém, toda relação de ordem estrita pode ser obtida de uma relação de ordem S, excluindo-se todos os pares da forma A. Ou seja, se nós pegarmos uma relação de ordem, removemos as reflexividades, todos os pares A, A, então nós temos uma relação de ordem estrita. Reciprocamente, toda relação de ordem S sobre o conjunto A é a união de R e a união, a identidade do conjunto A, onde R é uma relação de ordem estrita sobre A. Ok? Então, dado uma relação de ordem estrita, se acrescentarmos todas as reflexividades, obtemos uma relação de ordem. Se pegarmos uma relação de ordem, removemos todas as reflexividades, obtemos uma ordem estrita. Note que, para quaisquer A, B pertencente A, A, R, B, se, só se, A, S, B e A diferente de B, porque R é estrita, que é nesse exemplo. R é estrita, o S é a relação de ordem. E, por outro lado, A, S, B, se, só se, A, R, B ou A igual a B. O S é a relação de ordem e o R é a de ordem estrita, removendo as reflexividades do S. Perfeito. Então, está na relação de ordem S se está na estrita R ou A igual a B, ou seja, é um laço. Dizemos que R é a ordem estrita associada à ordem S e vice-versa. S é a relação de ordem associada à ordem estrita R. Dada uma estrita, nós obtemos uma relação de ordem. Dada uma relação de ordem, nós podemos obter uma estrita. Basta acrescentarmos ou removermos todas as reflexividades. Vamos fazer esse exercício, 7.7. Seja A um conjunto de caixas e R a relação sobre A tal que A, R, B, se somente se a caixa A cabe dentro da caixa B. Prove que esta relação R é uma ordem estrita. Vamos fazer aqui. Seja A um conjunto de caixas e A, R, B, se somente se a caixa A cabe na caixa B. Ok? A caixa A cabe dentro da caixa B. É irreflexiva? Sim, por quê? Porque a caixa A não cabe dentro dela mesma. Se tivesse duas caixas iguais, nós sabemos que uma caixa igual não cabe dentro de outra caixa. Quer dizer que A, A não pertence à relação. Não é isso? Ela é antissimétrica? Sim, porque se eu tenho que A, B pertence a R, isso significa que a caixa A cabe dentro da caixa B. Isso quer dizer que a caixa B não pode caber dentro da caixa A. Se a caixa A cabe dentro da B, então a B não pode caber na caixa A. Ou seja, B, A não está na relação. Por outro lado, se eu tenho A, B pertence a R e B, C pertence a R, isso quer dizer que a caixa A cabe na caixa B e a caixa B cabe na caixa C. Isso quer dizer que a caixa A cabe na caixa C. Claro, a C é maior. Então, a C pertence à relação. Perfeito? Então, voltando para o livro, vamos agora a 7.12, ordem total. Dizemos que dois elementos A e B são comparáveis por uma relação R se A, R, B ou B, R, A. Ou seja, uma ordem é... Uma relação de ordem R é uma ordem total no conjunto A, chamado também de ordem linear, se somente se R é uma relação de ordem sobre A e quaisquer dois elementos de A são comparáveis por R. Ok? Porque, de novo, o que é uma ordem total ou chamado também de ordem linear sobre um conjunto A? É quando, para qualquer dois elementos, ou nós temos o elemento A estar relacionado com B ou nós temos que o B estar relacionado com A. Perfeito? Então, não pode acontecer de termos um elemento 1 lá no conjunto A, o elemento 2 lá no conjunto A e não ter nenhum par 1,2 ou o par 2,1. Tem que ter ou o 1,2 ou o 2,1. É uma ordem total. Não pode haver elementos que não são comparáveis. Comparável é que eu consigo comparar o A com B ou o B com A. O A está relacionado com B e o B está relacionado com A. Perfeito. Voltando, continuando. Portanto, uma relação de ordem R é total ou também chamada de linear se quaisquer que sejam A e B do conjunto A, o AB pertence à relação ou o BA pertence à relação. Se R é uma relação de ordem total sobre A, o par do conjunto A com o R, a relação, é chamado de conjunto totalmente ordenado. Perfeito? Então, quando era só uma relação de ordem, nós dizemos que o par do conjunto e sua relação é um conjunto parcialmente ordenado e quando a relação é total, todos os elementos são comparáveis, então nós dizemos que esse par AR é um conjunto totalmente ordenado. Observe que a relação menor ou igual do exemplo 7.1 é uma ordem total sobre o conjunto dos reais, não é verdade? Porque para qualquer dois números reais, ou A é menor do que B, menor ou igual a B, ou B é menor ou igual a A. não é isso? Por outro lado, a relação de estar contido não é uma ordem total quando A tem pelo menos dois elementos, pois nesse caso existem subconjuntos X e Y, tal que o X não está contido no Y e nem o Y está contido no X. Por exemplo, se o conjunto A é um 2, o conjunto X só com o elemento 1 e o conjunto Y só com o elemento 2, o 1 não está contido no 2 e o 2 não está contido no 1. Então, a relação de estar contido não é uma ordem, não é uma relação de ordem total. Perfeito? Não é total o estar contido. Porque aqui nesse exemplo, o 1 não está contido no 2 e o 2 também não está contido no 1. E a ordem total não pode acontecer. No caso do menor ou igual, ela é total. O A é menor ou igual a B ou o B é menor ou igual a A. Mas o estar contido isso não acontece. Ou seja, o menor ou igual é uma relação de ordem total e o estar contido não é uma relação de ordem total. Analogamente, dizemos que uma ordem estrita a R sobre um conjunto é total se somente se quaisquer dois elementos distintos de A são comparáveis por R. Então, podemos ter uma definição semelhante de relação total para a ordem estrita. A ordem estrita é aquela que é irreflexiva, não tem os pares A. Ok? Então, uma ordem estrita é total se para quaisquer dois elementos distintos eles são comparáveis. Porque se for igual, eles não são comparáveis na ordem estrita. porque não tem as reflexividades. Ok? Então, uma ordem estrita é total se somente elementos distintos são comparáveis. com a ordem estrita vamos, vamos lá,